Canal Brega Exclusivo Essa mina é louca dançando no movimento E nessa batida ela mostra o seu talento Tá com as amigas e começa a dançar Ela chama a atenção com o bumbum no calcanhar Vou te convidar para o combate do bumbum 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 Canal Brega Exclusivo Vou te convidar para o combate do bumbum Essa mina é louca dançando no movimento E nessa batida ela mostra o seu talento Tá com as amigas e começa a dançar Ela chama a atenção com o bumbum no calcanhar Ela chama a atenção com o bumbum no calcanhar Vou te convidar para o combate do bumbum 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 Do caro baixo e salivo verde, meu parceiro